E aí galera, o Geoset aqui, bora para mais duas partidas de ranked, começando aqui no primeiro mapa que é o mapa de Samoa, tela aí do Malga por assim dizer né, que início padrão aqui de Tracer, olhando a composição aí tem Rain, tem Sombra e a gente já começa logo de cara a receber um Doom, se vem Doom de Tracer eu acho que é muito bom, é um match que eu gosto de ir para cima do Doom, ele normalmente é muito confiante e não deu outro, Doom já era. Aí tem um Junk Rat, Junk Rat de Tracer às vezes dá um pouco ruim né, porque ele tem muita skill que deleta a Tracer, ou pelo menos a bomba dele que deleta a Tracer, mas eu fiquei ali esperto ali onde ele recuou ali, o Tanque jogou ele para trás e aí o cara desistiu do Doom e pelo visto voltou aí com o Malga, eu já tinha dado uma olhada ali naquela Ashe e tava só esperando ali o momento dela se distrair, porque não é bom contra a Ashe, não é bom você ir de frente, aí tomei um sleep aí, infelizmente ninguém me viu, só a Ana que estava sabendo da minha presença, e aí eu vi que o negócio estava feio e eu já saia ali, infelizmente nossa sombra não saiu a tempo, ficou lá, e aí como o Ren entrou lá eu falei, ah vou, vou ir lá, vou com o Tanque, aí minha Ult Con encheu rápido e explodiu uma Alga, eu falei, opa, o vlog pediu o res, mas eu tomei um tiro na cara ali do Junkwreck e já fiquei mais esperto ali, aí agora acho que os dois tanques morreram ali, tá o pessoal na disputa pelo ponto e eu tomei um tiro da suporte ali da Ana, aí tava o pessoal já esperando ali no ponto, olha o que eu fiz aí, eu quis dar um crossfire ali, por assim dizer, né, então o Ren foi por um lado e eu fui pro outro pra gente poder encurralar o Malwa, a ideia foi essa, e aqui digamos que foi vingança pessoal, né, a Ana já tinha me levado uma vez, aí eu vi a Ashe correndo ali, eles já estavam todos perdidos, o Junkwreck tá só vindo por esse lado, meio que fácil marcar, eu escutei os passos do Malwa ali, então o que tá acontecendo nessa partida é que o time deles tá bem desorganizado, vindo todo separado, e a gente tá ali relativamente fácil, consegui manter isso daí, primeiro um a zero já foi aí, e ainda teria um monte ali pra brincar ali no final. Esse daí não foi partida de replay, foi a partida que eu gravei jogando mesmo, gravei enquanto jogava, não sei se vocês preferem assim, gravar quando joga, nem sempre eu consigo, aí bora pra segundo round, e aí eles foram de Phara, né, porque eu acho que deve ser uma composição que tá funcionando, quando nada tá funcionando o pessoal pega Phara, só que Phara, como eu já disse, é um, tirando o Reaper aí que me deletou, mas Phara é um, é um boneco que eu gosto de enfrentar, estando de Tracer, né, eu me sinto bem à vontade, não sei se é o estilo que eu jogo ali, que eu vou bastante pra cima, pego, bato em um, distraio, vou no outro, aí eu dei de cara com todo mundo, deveria ter usado esse meu blink aí pra recuar, e não pra ficar ali naquele cantinho, teria sido bem mais proveitoso, mas eu acho que a gente não teria conseguido fazer muita coisa, aí eu fui ali pro final, acho que tinha sido a Brigitte que tinha me matado, e aí eu dei toda uma volta ali, tentando procurar quem seria um alto fácil, mas não achei ninguém, e aí na volta eu vejo a Brigitte ali vacilando ali, tentando ajudar o tanque dela, rendeu um ult ali no tanque, e aí ó, eu dei a sorte de encaixar essa pulse na Phara, foi muito bonito ali, sabia que tinha alguém lá, porque a Mercy tava curando alguém, mas eu posso dar muito azar, dependendo da, do RNG, digamos assim, ao enfrentar um Reaper sozinho, então melhor nem sempre forçar, às vezes dá, principalmente se você pega ele distraído, então a Brigitte entrou, eu vi a Phara passando lá por cima, ao invés de eu ficar lá no ult, eu resolvi, é, eu peguei essa Phara aí, que enquanto ela tá distraída, ela tentando acertar alguém, eu tô acertando ela por um ângulo que ela não consiga me ver, mataram nosso Ren, então eu fui aí um pouco pra cima, porque eu tava, tava me sentindo muito confortável enfrentar eles, então eu peguei aí o tanque, que tava sem cura nenhuma, acho que os dois esportes já tinham morrido, a Phara ficou lá hipnotizada aí, Brigitte hipnotizada, então assim, quanto mais tempo, enquanto a gente tiver com o ponto ganho, eu ficar atrapalhando eles, melhor, esse Reaper aí eu já tava achando que ele queria lutar, ele tá querendo vir muito por esse canto aqui, então eu tava, imaginei que ele já tava esperando a oportunidade ali, a Phara ultou, ela não conseguiu fazer muita coisa ali, pegou um suporte meu, eu errei essa pulse, dor no coração, eu vi o Reaper ali tentando pegar a cura né, e aí, foi isso, foi uma partida muito rápida, e até por isso que eu resolvi trazer duas partidas aí, vocês podem ver que foram 7 eliminações, 4 mortes só, foi 7 minutos de jogo, nem todo jogo é assim, tanto que o próximo já é um outro estilo de jogo que eu tô trazendo aí, precisão da arma 32%, tá ali dentro da minha média, abates pela bomba foram 3, aquele da Phara foi muito bonito, realmente eu me superei ali, não é tão comum acertar um voador, e aí as kills, matei 17, os outros ficaram na média dos 10 ali, então essa partida eu joguei muito acima da média, não é comum jogar assim, então, bora para a próxima, a próxima começando de Hanzo aí, o mapa é o mapa de Nepal, resolvi começar ali por cima né, infelizmente não veio ninguém ali comigo, que eu acho que dava para poder pegar um posicionamento bom, acertei uma flecha ali do tempestade de flechas no Hanzo, por cura sorte, mas morri ali e fui punido, aí o Junkrat já morreu do meu time ali, nesse tempo que eu fiquei fora, eu também já tinha morrido, acertei uma flecha muito bonita ali no Hanzo, e um destaque nesse momento aí, é que eu vi que eles estavam ali, eu estava em uma posição elevada ali, uma posição bacana, e aí eu vi que os terroristas voltando para me pegar, então, no que ela vem nesse ângulo, eu desvio no outro, levei uns tiros ali, de passar mal da Hilary ali, mas consegui fazer uma rotação boa ali, já prevendo que eles vêm atrás de mim, só que, não sei se o time rodou devagar, não acompanhou, eu me senti nessa partida muito desconexo do meu time, então, pode ver, eu estou tentando segurar o tanque deles ali, aqui com a cidade de flecha, que é uma skill que dá bastante dano, a Ulisse é um tanque muito forte ali, tem muita resistência, mas parece que não tinha ninguém para comitar, a Symmetria pegou em tempo record, esse ultimate dela aí, achei incrível, talvez ela pegou várias kills ali, enquanto eu não estava vendo, eu tentei ficar vivo ali, acertar o tanque, afastar ele, correr, eu estou fazendo o que é possível aí, aí, vi que o meu tanque voltou, resolveu lutar, para separar eles, parece que a pessoa não estava conseguindo comitar, talvez ali, esse comecinho, eu deveria ter feito de Tracer, e justamente de Tracer, eu conseguia comitar, o outro ranzo deles, do lado de lá, conseguiu, mandar um dragão também, no mesmo estilo dos dragões que eu mando, para dividir o time, mas quando eu olho, já não tinha mais ninguém no meu time ali, estava todo mundo morto e acabado, aí eu volto de Tracer, eu falei, ah, preciso comitar, a gente não está conseguindo comitar essas kills, melhor eu voltar de Tracer ali, já peguei uma, monodedo ali, e aí o time consegue dar uma avançada, eu vou por trás, olha o tanque está ultado, parece que os caras não morrem, mais que eles morrem, então, ó, para matar o, para quebrar as sentinelas ali, uma demora para caramba, aí eu vou lá para cima, para poder conseguir pegar informação avançada, e qual é a ideia ali, dá uma atrasada neles, então, eu vi que eles já estavam ali, a ideia é desviar a atenção da Tracer, mas eu vi que já tinha um TP ali, então, eu voltei para poder, ver onde estava o TP, ainda perdi muito tempo, simetra com outro ult, então, está carregando, muito rápido o ult dessa simetra, ela está atrapalhando bastante, assim, eu vou picar essa simetra contra a gente aí, eu já achei que estava jogando até razoavelmente bem, ó, matei dois aí nesse finalzinho, mas não teve ninguém para pisar ponto, isso eu falo, ó, minha quantidade de kills e mortes estão iguais, as minhas do nosso tanque, então, não está tendo uma, técnica, é, teoricamente uma grande diferença entre nós dois, e, pedi para o pessoal focar no suporte ali, então, agora para o segundo round, é, esse segundo mapa aí, eu acho que é, eu gosto de pegar eles com alguém de longe, o Ranzo aí, eu acho que seria um que eu gosto bastante, mas eu vi que não estava, o Ranzo não tinha encaixado, uma disputa de Tracer contra Tracer, né, aquele monte de TP e blink para tudo quanto é lado, e calma, eu voltei para pegar a cura ali da, da suporte, e ela deu blink de novo, então foi uma ruta de dois blinks, infelizmente, consegui acertar ela, a sombra estava junto aí também, e agora nessa, nessa segunda partida, o time deu um, parece que, acordou, né, eles já viram qual é o ritmo que tem que ser, eu escutei um, uns tiros ali atrás, mas eu estava meio desligado ainda do que, poderia ser, tanto que, tinha Tracer ali nas costas, ela, foi para lá e eu nem, nem tchum, agora eu dei um, eu resolvi comitar ali a, a mão no dedo, tentar, finalizar com a bomba, foi bomba para os dois lados, ninguém morreu, mas eu acho que, eu dei a melhora ali, comitei a Tracer, para ela não ficar viva ali, eu vi que ela está, causando muito problema, na backline do meu time, então conseguimos segurar aí, nesse avanço, a sombra deles, trocou por um Soldier, eu até entendo que assim, estavam, com dificuldades ali, para poder empurrar a gente, mas eu acho que o Soldier, para a sombra, não faz tanta diferença, eu acho até, que o Soldier está pior, vou perseguir a Moira, e a mão no dedo, mas o nosso tanque, parece que nem olhou para o lado, o personagem do AB dele, ele voltou né, olha, olha, a vida da, da, da oriça, não baixa de jeito nenhum, você tem que matar todos os suportes, impedir os suportes de curar, para conseguir tirar aquela oriça do jogo, então conseguimos empatar, pegamos esse segundo ponto, parece que o time lá dormiu, e o nosso time deu uma pequena acordada aí, então vamos para o último, último round aí, é, eu acho que, esse mapa aí, de vez em quando, eu estou começando aí por cima, não é sempre, porque ele pega os inimigos de surpresa, para forçar a backline deles né, essa é a minha ideia aí, seria a minha ideia inicialmente, é, já tirei os 3 blinks, não precisava, vou quebrar essa torreta aqui, e aí, qual que era a minha ideia aí, deixa eu ver aqui, morreu um, é, tem uma dica aí, morreu outro, o que acontece, eu ativo, sons, para quando meus aliados morrem, morreram 3 já, do meu time, o que aconteceu aí, que eu volto, e o meu time estava quase morrendo também, e aí, eu já não tinha mais o que fazer, então, eles dominaram muito rapidamente esse ponto aí, até achei que minha estratégia seria uma boa, de pressionar a backline deles, mas praticamente assimetra ali, o, o Reaper, limpou, o meu time quase todo, e a gente não conseguiu fazer nada, aí, nessas horas, a gente precisava juntar, a sombra está lá sozinha, aí eu vi que eles recuaram, eu fui também, ainda consegui levar, a suporte deles, a Hilary, só que, parece que o time está dando um ritmo muito diferente ali, eles não vêm junto, para poder falar o seguinte, não, vamos lá, vamos matar alguém, ou parece que tem alguém lá atrás, puxando eles, porque, ó, o Reaper matou o Florzinha lá, eu deveria ter focado no Pilar, aí o Reaper volta e ele, me leva pela, novamente aí, e só ver o, o pronome da porcentagem subindo ali, e o nosso time está meio dirt, sem conseguir fazer nada, outro, ultimate da Cymetra, mais de ultimate aí, do time adversário, e, o chão do, do Florzinha ali, que, me desculpa, atrapalhou mais, do que, ajudou, tentava para matar, a suporte deles ali, basicamente, temos o que fazer, nosso tanque ainda vai para frente, mas ia levar um mult ali na cara, e, e foi isso, derrota aí, mas eu achei interessante trazer essa partida, eu fiz 18 kills ali, morri 6 vezes, acho que foi o jogo melhor do meu time, meu time adversário foi o Reaper, né, que foi o que mais matou, e foi isso, uma partida, se você gostou, puder deixar seu like aí, se quiser ver mais vídeos nesse sentido, se inscreve no canal, é isso daí, falou galera, até mais. E aí